Música Maicon Barros Dantas, 28 anos, conhecido como Piu Aboiador, é servente de pedreiro. Aos 11 anos, tornou-se fã da pega de boi no mato e se apaixonou pelos eventos no campo. Com 16 anos, começou a ser convidado para participar de cavalgadas, encontros de boiadas e reunião com os amigos para fazer seus repentes e toadas. Eu sou o Piu Aboiador e essa é minha arte. Música